Vim de alegres mantemos, a Deus temos louvor São José exaltemos, sempre com mais fervor São José, a voz nosso amor, sede nosso bom protetor Aumentai o nosso fervor Aumentai o nosso fervor Amém, Jesus! Vos seus cantos e família, venha nos socorrer Com Jesus e Maria, não possamos morrer São José, a voz nosso amor, sede nosso bom protetor Aumentai o nosso fervor Aumentai o nosso fervor Amém!